Hoje eu tô flex, cola em mim Se ela chegar sabe que eu tô afim Trap na caixa, no dedo fino e amanhã me preocupo que um goste Os olhos do prêmio, eles te olham em mim Eu tô concentrado em calibre, alegria Lá do meu lado eu tô com o serocínio, amanhã o meu horizonte Minha mente tem asa, por isso eu voo Meu corpo é minha casa, eu só desenvolvo Em meio a fumaça vencer o inimigo, se eu caio, eu levanto de novo Um dedo na indústria, um olho no jogo Só já é raro, o peso é o dobro Fiquei sabendo que eu incomodo, se eu caio, eu levanto de novo Olha só uma Ferrari, que não lê nas placas de party Acelero minha produção pra botar esse som no seu baile E esse é a hora escalate, toda maldade rebate A Tori Ranzo, puxa de sua, aplica o nat do combate Nunca mais vão me chamar de sujo Nunca mais vão me chamar de boy Nunca mais vão me chamar de pop Só eu sei o quanto isso dói Mano, eu quero viver a vontade Não passa mais necessidade Tô focado na minha produção Faço hit, cê entra na vibe Mano, eu quero viver a vontade Não passa mais necessidade Tô focado na minha produção Faço hit, cê entra na vibe Olho no sucesso, olho na inveja Enquanto eu enxergo pelo olho de hora Os cavalos de Troia me dando a te ver Eu cê sabe, me viro, constro a minha história Beijo, tô flex, cola em mim Se ela chegar, sabe que eu tô afim Trap na caixa, eu não tô no fim de amanhã Ela me preocupa hoje Olho no prêmio, eles viam em mim Eu tô concentrado, calibre de guia Lá do meu lado, tô foteiro sim Amanhã é um novo horizonte Beijo, tô flex, cola em mim Se ela chegar, sabe que eu tô afim Trap na caixa, eu não tô no fim de amanhã Me preocupa hoje Te olho no prêmio, eles viam em mim Eu tô concentrado, calibre de guia Lá do meu lado, tô foteiro sim Lá da maia é um novo horizonte Son três da maia, eu tô me vi slow Ya, ya, ya Son três da maia, eu tô me vi slow Ya, ya, ya Son três da maia, eu tô me vi slow Ya, ya, ya Son três da maia, eu tô me vi slow Ya, ya Cadê meu celular, deixa eu ligar aqui pros mano aqui E aí parceiro, beleza? Como que tá? Fala Drew, me diz qual vai ser Todo mundo quer ficar bem louco no Mujica Sou uma sexta-feira Ninguém odeia fingar Chama Ana Clara que vem com a Patrícia Elas vem de longe MD da Suíça Mais pros aliados É duas por trinta Acordo na meia-roi 21 é treta Despista os homens Hoje é sexta-feira Fica tranquilo, faz o seu corre, mano Hoje é sexta-feira Son três da maia, eu tô me vi slow Ya, ya, ya Son três da maia, eu tô me vi slow Ya, ya, ya Son três da maia, eu tô me vi slow Ya, ya, ya Son três da maia, eu tô me vi slow Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Jóias congeladas me afirmam a band Tudo que eu fiz esse ano eu jogo na band Droga, sala, jogadores caros na band Me lembro o tempo de chineli Me lembro o tempo de chineli Ninguém dava nada em mim Hoje o moleque fozinho Eu faço trap, não é facinho Sente só a febre Esse flow que febre Hoje eu faço trap Olha só esse flow O moleque tá nervoso Jómanos profite Tône um CD de vídeo Jómanos profite Você não progrite Quanto vai pra cá Quero saber quanto Quero show Quanto vou pra cá Quero saber quanto É o show Olha só esse flow Láquita nervoso Olha só esse flow Láquita nervoso Royal player dobra o louco Fecha e pique diamante Trap está contando lucro Recebendo por o site F8, F1000 Não falei da canhoneta O foguete é preparado A NASA cria e nós se aperta Solta os bichos na avenida CTR fica puto Mestre de deitar na nave Senta, senta e continua Rotatória, rasta tudo Meu air force tá raspado Embicada, total flex Ela senta o foguetando Isso aqui é o bonde dos toques chinês Eu tô na rua e a maldade tá na noite Liga pro pai Falando tá carente Tu usa do meu corpo E vem matar da minha sede Tudo que eu fiz esse ano Eu jogo na blanche Joias congeladas Minha firma rabande Tudo que eu fiz esse ano Eu jogo na blanche Drogas raras Jogadores caros na blanche Tudo que eu fiz esse ano Eu jogo na blanche Joias congeladas Minha firma rabande Tudo que eu fiz esse ano Eu jogo na blanche Drogas raras Jogadores caros Na blanche Jogadores caros na blanche O que eu fiz esse ano Eu jogo na blanche Jogadores caros na blanche Jogadores caros na blanche O que eu fiz esse ano Eu jogo na blanche Todos querem, sabem o segredo Querem, mas não podem, tem medo MD, me dê Mamãe, não quero ser prefeito Do governador, eu quero dinheiro Do líder de bairro, eu quero respeito Pra mim, agatada São dois, que eu quis Bebo pouco, já fiz Gay, drunk, bailão funk, atitude punk Bola um cunk, traga blind Lifestyle não é como ontem Pode vir pesado mano, porque o nosso bonde tá full Mano, eu parei de colar com esse spawn no cu Meu bonde é respeita do lado da nossa tela azul Ei 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 O bonde tá pesadão Só sou pro Mike Tyson na trocação Seis narigando mano igual casão No drible eu jogo fossa igual falcão Essa rima me dói lapada de facão No jogo sou perspicaz progresso os irmão Grana, 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 grana Eu vim pra fazer história sem contar contas sem limite lá na Bahama Pode ficar exado mano porque o nosso bonde tá full Dando eu parei de colar com esse spawn no cu Meu bonde é respeitar do lado da nossa tela azul Tá bom Tchau Tchau Não sei se não, não pode parar, sim, não pode parar É bem o que vai faltar Não sei se não, não pode parar, sim, não pode parar É bem o que vai faltar Droga carameleta, bala na ná. E ela está maluco, rebola pela Minha bicha molada, rebola pra mim Bala amarela, troca brega água Ô, droga, puta! Droga, caramelo, embala a night Ela tá maluca, eu rebola pelada Minha bitch molhada, rebola pra mim Embala amarela, troca coisa, água Tem uns homens que rondam aqui Nós nunca dá pala, nunca tá com a peça Cabeça tá feita, nós nunca dá pala Droga na madruga, eu dou pé na mãe dela Vem amor, bate, não para Com essa raba na minha cara Ao som dos 150 Nós na tara, a noite vara MD, então me dê Esse espela, se fuder Vela e bota na track, nós faz o cash Eu só quero meu cash Em cima deles descarrega o pente Ela embrasa maconha e pente Flow de lava pro TEP BR TEP brasa pra minha rima quente Lá ladrão mais luna na track Lupa por causa do back Proibido, pede break Leia a placa, diz que é quente Joga essa raba, cê não embata TEP T-O, explode sua casa Indor na casa, indor na pé Meu flow é sal, sabe que eu tenho sal Deixa eu deixar comigo, logo eu tô louco Sabe o que é isso? É muito estilo Nem me copia, é de família DGP, sabe que eu sou aqui Saca meu DRIP Só titular Peita de time, não me rotular Sem pagar de crime, mas com costura Acima da média e não regular Saca meu DRIP Só titular Peita de time, não me rotular Sem pagar de crime, mas com costura Acima da média e não regular Saca meu DRIP Saca meu DRIP Saca meu DRIP Saca meu DRIP Saca meu DRIP